O expertise ao longo desse tempo todo para a gente conseguir desenvolver alguma coisa junto. Me ajudando a traçar simplesmente uma reta para eu poder seguir e a gente improvisar no meio do caminho e ter um produto único. Entendi. E aí você teve a ideia, a primeira ideia já foi chamar o Cuca para esse time ou você tinha várias pessoas em mente? Foi mais ou menos assim. Bom, minha relação com o Cuca já é super antiga. Desde quando eu importava blanque da Turquia, fazia modificação e tudo mais. Então sempre teve uma troca de informação muito grande. E ele tem uma bagagem muito grande também. E aí aconteceu um momento de ruptura na carreira dele. E, por coincidência, eu estava junto procurando alguém para a gente poder fazer isso. E acabou casando e dando certo de fazer. E aí a gente juntou a expertise profissional dele, de conhecer outras marcas. O Cuca ficou muito tempo na outra marca também, trazendo coisa de alto nível, com padrão acústico importante. E a concepção musical dele, com as necessidades do estilo próprio dele. Não é alguém que imita alguém ou que tem... Ele tem um jeito de tocar, o apoio dele da bateria é único. E ele trouxe isso também para o desenvolvimento. E me ajudou com a possibilidade de todo o desenvolvimento tecnológico da fábrica começar uma construção. Mas, de fato, aonde a gente ia chegar, eu não sabia. A gente tinha uma ideia, mas, de fato, eu não sabia. Sensacional. Então, eu vou convidar para participar desse bate-papo o cara que ajudou você a desenvolver. E a gente vai bater um papo sobre a linha Guárdia, a nova linha da Tomene. Eu queria chamar aqui no palco o nosso grande Cuca Teixeira. Onde está o Cuca Teixeira? Cadê o Cuca? O Cuca Teixeira está chegando daqui a pouquinho. E sabe o que foi interessante no meio dessa loucura toda? É que eu aprendi muito sobre prato de bateria. Porque o Cuca trouxe uma visão que eu, de fato, não tinha. Inclusive, acústica e deconstrução dos pratos. Porque eu vivo no meu mundo, eu faço o melhor que eu posso com as coisas que eu tenho lá. Mas ele me trouxe uma visão muito diferente de tudo. Porque ele sempre teve acesso a muitas coisas, principalmente lá fora. E ele trouxe esse know-how todo para mim. E eu acabei aprendendo e agradecendo muito o meu conhecimento com isso. Entendi. Muito bem. Então, agora com vocês, gente. Olha lá. Cuca Teixeira, nosso grande batera. Valeu, Cuca. Pega o microfone para ele. Galera, então aqui eu estou hoje. É a live de lançamento da linha Guardian. A nova linha da Domene. Chico Domene, do meu lado aqui. Na batera, Cuca Teixeira. Para falar um pouquinho desses pratos. E para contar como é que nasceu a nova linha da Domene. Cuca. Vou deixar as palavras com você. Olá, todos me ouvindo aí. Boa noite, boa noite a todos, primeiramente. Cara, o que eu posso falar, né? Eu jamais achei na minha vida que teria uma oportunidade dessa, vamos dizer assim. Sabe? Porque para mim é uma dádiva mesmo, né? Poder ter esse som falando tipo, porra, é o meu som. Pelo amor de Deus, é o nosso som, entendeu? Mas para mim é maravilhoso ter um cara como o Chico que antes de qualquer coisa é um amigo, né? É um brother que sempre foi em casa, querer compartilhar as coisas do conhecimento dos sons, dos pratos, enfim. Eu também como músico apaixonado pelo negócio, ter um cara que tem o conhecimento que ele tem, para a gente poder chegar numa sonoridade. Todo mundo falando, pô, o som dos pratos, pô, por que você? Eu falei, pô, é o Chico. São os dois, né? É a junção daquele time perfeito, sabe? Mas o cara que traduz o negócio é ele, é muito louco isso aí. Enfim, para mim, cara, maravilhoso demais. Mas eu vou falar um negócio interessante, porque era dois brothers que queriam fazer um negócio e acabou acontecendo por uma coincidência do universo, assim. Era para ser e acabou sendo, foi mais ou menos isso. E quando a gente começou a trocar ideia, a gente não queria fazer nada igual a ninguém, a gente não queria... Era tudo sobre o som. A gente estava perseguindo o som, o som. E é isso, não tem muito flu-flu. Muito bem. O turma esquece que é um instrumento musical, né? Claro, claro, claro. O mais legal é isso. No começo, eu cheguei cheio de referência para ele, né? Também, pô, usando a marca há 30 anos, você fica com apego, não sei o quê. É cheio de referência, mas aí, logo depois, eu já falei... Não, não... Desconstrói tudo e faz tudo de novo. A nossa referência agora está aqui dentro mesmo, sabe? Então, enfim, cara, não tem o que falar, né? Fantástico, não. Maravilhoso. Fantástico. Chico, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tecnologia que você usou para fazer esse prato, tá? Qual a combinação que você fez de materiais para criar esse som, para a gente entender como é que é a fórmula da criação desse prato. Bom, a liga é a liga de bronze B20. Para quem não sabe, o 20, que tem sempre depois do B, é de 20% de estanho. Que o bronze é uma liga de cobre com estanho. E esse é uma liga B20. Nos processos de fabricação de todos esses pratos, a gente tem, depois da chapa pronta, que é um processo comum a todas as linhas da Domain Symbols, tem a prensagem, que a gente faz, começa a fazer a primeira forma do prato, depois tem martelamento rotativo, que confere uma pressão, uma deformação e uma compressão no prato, adicionando um pouco de tensão nas bordas. E também faz com que o prato fique com várias marquinhas, que ajudam a gente a ter uma sonoridade um pouco mais dark. Depois desse martelamento, ainda tem uma correção no martelamento manual. Tem o martelamento de punção, que é um outro esquema de martelamento. E depois vai para o torno. No torno, a gente faz uma remoção de toda a parte oxidada, que é proveniente da laminação, para abrir o som. E faz um negócio que a gente chama de taper, que é o afinamento da borda, que faz o prato ficar um pouco mais explosivo. Acabou? Não. Ele volta para o martelo, para você poder tensionar as bordas e conseguir ter a tensão e a tonalidade específica do prato. É lógico que, durante o processo todo de... Foi um aprendizado, vou chamar de aprendizado, que eu aprendi e o Cuca aprendeu também. Durante demonstração de tudo, o entendimento do equipamento, houve um apremuramento do equipamento para a gente conseguir o resultado necessário. Já teve prato que eu tentei martelar e não deu certo. Falei, a gente precisa mudar aqui, precisa colocar, deixar mais rápido, e muda o parafuso, muda não sei o quê, para conseguir fazer certo. Então, houve também um outro passo ali. E junto com isso, eu tinha que pensar que, beleza, eu estou desenvolvendo um negócio, mas meus meninos lá na fábrica precisam conseguir replicar. Não adianta eu pegar toda a minha expertise, meus 20 anos de experiência fazendo isso aí, e esperar que todo mundo vai pegar e sair fazendo. Tem uma receita, por exemplo, assim, ó, essa aqui é a receita do prato do Cuca. Tem, tem. É isso que eu queria saber, porque é curioso, né? Tem, tem. E eu fui desenvolvendo, vendo o resultado. Depois que a gente chegou no resultado final, eu chamei, porque assim, eu fiz o processo todo, mas ao longo da nossa cadeia produtiva, cada um dos meninos lá é responsável por uma parte do processo. E eu fui chamando um por um, falando assim, ó, a gente vai fazer assim. Só que eu não fiz. Faz assim, 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 dava o prato na mão dele, ele fazia e replicava. Aí ia pro próximo processo, chamava o cara, falava. E depois, no meio do caminho, enquanto eles estavam fazendo, eu fui pro Cuca, com o Cuca lá pro estúdio, e ficava me esperando. Daí apareceu o carrinho com os pratos lá, e agora é a hora pra ver se vai funcionar. Pra ver se funcionar. E funcionou. Quanto tempo demora um prato pra ficar pra ele? O Cuca, por favor. Só um comentário aqui, porque hoje eu peguei esses pratos aqui, esses pratos não são meus, né? Você pega hoje? É, então. Não são meus, são os pratos deles, né? Teoricamente vai pra venda, sei lá, eu. Tá melhor do que os... Porque a gente, quando você gravou o Braba, você tava com um protótipo, né? Esse dia era esse protótipo, que já tava com um som... Que é a essência do negócio, entendeu? Mas isso aí que o Chico tá falando é muito importante, cara. Porque é a demanda, né? Como é que... Porque as técnicas usadas só ele. O negócio do martelamento de cúpula, eu me lembro muito bem isso aí. É, o Cuca chegou e falou assim, ó, o hi-hat tá perfeito, mas tem um... Que não tá legal. Eu peguei e fiquei olhando. Eu lembro até o Marcos, que trabalha no martelo, lá tava junto. O Marcos olhou pro Cuca assim, bota uma fita. Tape. Tape. Não, funciona, né? Você tá na balada, funciona. Mas você pode tirar, né? Eu tô aqui justamente pra... Pra não ter a fita. Eu olhando pra não sei o que, daí o Cuca falou assim, ó... Mas ele é maravilhoso. Aliás, um abraço pra ele. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. E eu fui experimentando e a gente conseguiu tirar o harmônico. A gente fez um esquema de martelamento na cúpula pra deixar sem harmônico. Eu falei, mas será que é só nesse ou em todos? Em todos. Em todos. A gente chegou numa fórmula que a gente conseguiu secar o harmônico dos pratos. E... E aí faltava... O som tá legal, tá vindo pisada, mas podia vir um pouquinho mais de pisada. Poxa, cão. Se a gente fizer o top um pouquinho menor pra escapar ar de lado, o top é um pouquinho menor. Ah... Um pouquinho menor. Eu acho que é um ou dois milímetros menor. Um milímetro, tipo, nem um... É. E rolou absurdo. Rolou absurdo. Então, o volume de baqueta é o mesmo volume do pé. Ruta, isso é fantástico. Isso foi uma das coisas. E já, tá, finalizou, finalizou, é isso e tal, o Cuca tava na fábrica, tá, de repente, surgiu uma cúpula. Surgiu uma cúpula nova. É isso. E eu falei assim, vamos fazer um, vamos fazer. A gente fez, aí o prato já tava pronto, já tinha uma lista de produção pra fazer o primeiro lote. A gente brecou a lista porque a gente tinha trocado a cúpula do prato. Mas qual prato? Esses aqui? Dos rides. Caramba. E a gente trocou a cúpula dos rides. E aí fechou, nossa, fechou a conta absurdo. Então, assim, esse expertise do Cuca de tocar, de saber as coisas e trazer pra mim. E eu consegui traduzir isso de forma acústica e mecânica pro instrumento é o que fez a gente chegar numa sinergia. Mas, assim, foram três ou quatro encontros lá na fábrica, né? No primeiro... Eu ia perguntar, quanto tempo vocês levaram pra desenvolver um bucaíno, testando e ajustando as coisas? Não, mas o engraçado não é isso. O engraçado é que, assim, o primeiro encontro eram dois músicos tocando junto se conhecendo meio que desentrosado porque era um universo diferente. Ele tava conhecendo o meu e eu tava conhecendo o dele. Ah, mas, ó, mas isso eu tenho que falar. O primeiro set que veio, o primeiro protótipo que veio, já veio de um jeito muito peculiar demais, parece que o cara sacou o negócio de sonoro, já sacou o seu som, né? Sabe? Isso aí foi maravilhoso. E tinha coisa que ele falava pra mim, a gente resolveu por telefone. Caramba! Não, aquele negócio, eu vou pedir os negócios lá, mas eu sei mais ou menos, ele chegava lá, tava mais ou menos, a gente só ajustava. Não tem jeito. A gente só ajustava. E foi saindo. E tudo... O China. A dobra do China. É. Eu tenho um padrão da dobra. O Cuca falou assim, não, tem que ser menor. Por causa... E o que que influencia a dobra do China? Quanto maior a flange do China, mais ela vibra. Tá. Tem várias coisas que vão influenciar, mas basicamente, mais ela vibra, menos estacato ela vai ser, vai ter um sustenho um pouquinho maior e vai vir mais sujeira. Perfeito. Tem outras coisas milhares que influenciam. Eu imagino. É muita coisa. É muita coisa. Eu lembro quando você foi fazer o lançamento do prato do Igor, lá do IPT, você começou a falar de prato, misturar madeira, eu fiquei olhando e falei, cara, tem tudo isso, não é só pegar o negócio, colocar lá na... Não. É uma série de coisas. Os risquinhos que tem em cima do prato, os sucos tonais, que a gente chama, tem vários tipos e cada um influencia de uma forma e você pode combinar todos. Existe um número de combinação? ou é infinito? É, é meio que infinito, na verdade. E você pode trocar a ferramenta ainda por cima. Você usa a mesma ferramenta para fazer um splash e um ride ou são máquinas diferentes? Nesse caso aqui, é a mesma. E a ferramenta era a ponta de um bastão de ferro que você conduz na mão. Então, você tem que ter controle da pressão que você coloca para tirar o material. É um nível de... É uma sensibilidade muito grande que tem que ter. que fantástico, fantástico. O mais louco, ele tem uma ferramenta que faz o prato ficar brilhante, sem polimento nenhum. Porque, assim, eu tenho que falar, eu, como endorso, tenho certos privilégios. Com certeza. uma parada que o Chico fez, alguns pratos diferenciados lá e tem um, aquele Brilliant 19, muito louco aquilo. Porque ele é fosco embaixo e brilhante em cima e tem um som maravilhoso e não tem polimento. Foi feito com uma ferramenta X que aí... E as ferramentas, basicamente, você criou quase todas. É, lá na fábrica, todas as máquinas da fábrica saíram da nossa cabeça e a gente construiu lá também. Isso é um diferencial, né? Por quê? É, porque não é o tipo de coisa que você vai numa loja e consegue comprar, né? É muito específico. E aí a gente vai fazendo. Faz, não dá certo, quebra, daí... Fica frustrado duas semanas... Quando você começou a ter essa ideia de construir o seu próprio maquinário pra ter a sua identidade nos pratos, você foi desde o início ou foi acontecendo? Não, desde o início. A minha sorte que arranjei um louco mais louco que eu, que é o Piero, pra ajudar a dar suporte na loucura. Alguém é formado em engenharia, alguma coisa do tipo? Não, nós estamos bagunceiros. Curioso, né? É, curioso. Sensacional. Voltando pra essa linha. E uma pergunta que, tipo, eu perguntei pro Cuca na segunda-feira na live, eu queria saber de você agora. A versatilidade do som dos pratos. Porque o Cuca é um cara que toca de tudo. Samba, rock, pop, jazz, instrumental, fusion, enfim. Ele vai de A a Z nos estilos musicais. Quando você chamou ele, você já tinha pensado nisso? Eu quero um prato que pode caminhar por todos os estilos ou não? Então, vou falar duas coisas. A primeira coisa, que na real, é a mão. É a mão de quem toca. É a sensibilidade de quem toca pra extrair o som do instrumento. Segunda coisa, é que, falando de prato de bateria e acústica, acusticamente falando, ele vai se comportar diferente em diversos lugares. Cada lugar ele vai se comportar de uma forma diferente. Um lugar aberto, um lugar fechado, pequeno, grande, com muita reflexão, com teto alto. Então, são várias coisas. A gente tentou trazer acusticamente uma coisa que fosse um padrão pra você conseguir tirar um som determinado. Eu não gosto de falar que esse prato é feito pra tocar jazz. Esse prato é feito pra tocar rock. Eu não gosto, porque você pode fazer tudo, porque depende mais da mão e da sensibilidade de quem tá tocando. Nesse caso específico aqui, eu sabia da sonoridade de quem tava me ajudando. Entendeu? E eu sabia que isso ia ajudar a extrair um som do prato que ia ser uma referência pra que a gente quisesse ter aquilo como referência de fato pra tirar seu próprio som. Mas eu creio que, na real, quando você tá tocando, você acaba colocando muito do seu feeling, da sua ideia, do seu jeito de tocar no negócio. Você tem uma referência, mas você não quer ser igual à referência em grande parte, na maior parte das vezes. Então, você dá só uma... É um referencial. Não tem que ser necessariamente aquilo. Você quer um prato igual ao do Tony Williams e tirar um som igual ao do Tony Williams, você tem que ser o Tony Williams. Exatamente. 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 Mas o Cuca, eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas com o Cuca e ele mostrou umas coisas pra mim de mão que isso me deixou assim, mais som de baqueta, menos som de baqueta, mais ping, menos ping, e tudo do jeito de você tocar. Aí você fala assim, é mentira, tem alguma coisa gravada aqui que ele tá soltando pra eu escutar. E não é. E quando ele chega, ele faz um troço com a mão assim, parece um som louco. Isso, é o som da baqueta vindo. Aí você fala, cara, o cara faz isso na mão. É ridículo. Na mão. É. Ridiculamente bom, né? Como esse cara consegue? Vou falar o quê, Maestro? Isso aí, pior que isso aí não é meu não, isso aí é de outros caras da antiga, que eu peguei dos caras também. Enfim, mas é um negócio de você ter um leque sonoro. Exato. Às vezes tem um mais co-co-co-co-co, é mais legal, às vezes bim, 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 bim. E aí é o negócio da mão mesmo. É o negócio da mão. Cuca, vamos falar do set que você tá usando aí. De um a um, primeiro prato ali, qual que você tá usando? Esse prato aqui é um Crash 17, né? Na verdade, pô, com toda a liberdade que eu tenho do Chico e tal, eu tenho um set bem mais extenso e tal. Então essa questão do que a gente tá lançando mesmo é um lance que vem do Chicão mesmo de falar, pô, o set é esse aqui, ó. Então aqui é um Crash 17. Cara, não tem o que falar, vamos ouvir, né? Vamos, exatamente. Rápido, Crash rápido, com dinâmica, você pode tocar ele. mas se você quiser, você pode conduzir também. Ele tem um decay rápido e além disso, ele tem um ping definido. Exato, o negócio da dinâmica, eu consigo ter ele baixinho aqui, ó. Perfeito, perfeito. Aí os Crashs seriam 17 e 19. Não sei se você quer ir nessa ordem aqui, mas... Na ordem que você, que o seu coração manda. Teoricamente os Crashs são esses caras aqui, ó, 17 e um 19 aqui. E esse de 19 que no final da live tem um sorteio aí. Então galera, finalzinho da live vai ter um sorteio daquele, não daquele, mas de um Crash de 19. Olha só, acabei de ficar sabendo. Acabou de ficar sabendo, Chico. Olha. Porque eu queria. Você queria o Crashs? Não sei se vocês sabem, mas eu não tenho pratos. Geralmente é assim, né? Isso é uma outra história. Bom, Chico, te avisando que vai ter um sorteio de um Crashs. Esse não vai ser seu, mas fica tranquilo que vai ter um pra você lá quando você voltar pra Domene, tá? Então no final da live a gente vai fazer um sorteio de um Crashs da linha Guardian de 19, continuando com o Cuca. esse Crash aí. Esse Crash. Ela é um pouco mais... Não, o negócio do tamanho, a definição das notas, né? Mas você vê que... É uma certa coerência, né? Eles estão juntos aí. Tanto você quanto você, quando vocês criaram essa linha, porque teve uma linha que eu testei da Domene que ela tinha intervalo entre os pratos e eu achei isso fantástico. É a mesma coisa. Isso é fantástico. Você vai tocando, ela forma uma melodia. Isso é uma coisa que é difícil você conseguir ter uma combinação de pratos assim. E essa linha tem a mesma característica. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Mestre. Seguindo. Hi-Hat. Esse é o xodó do Cuca. Esse é o xodó. 14, tradicional, eu acredito nesse tamanho. É um tamanho que serve pra tudo, né? De jazz a rock, samba, enfim. O pé, muita definição no pé, né? Como a gente pode ouvir aqui, no meio do bolo tem uma definição. Cortante, crispy, né? Pra tocar samba. Enfim, 14zão, tradicional, maravilhoso. 14 clássico. 14 clássico. Clássico. Os rides, um 22, um 20. Tudo é meio, é ride, mas é meio crash também. Então, a gente conduz, mas também tem o ataque deles. Esse 20, lindaço demais, né? Esse range, né? Importante isso aí. Pode tocar? Eu quero. Isso que eu ia te pedir, eu falo, toca, toca, toca. Pra onde a gente vai do mais baixo pro mais alto assim, a resposta é rápida. E o 22, é o maior, né? e ela é mais abrangente, mais abrangente. A cúpula é bem, bem... A cúpula é bem presente, maior, a cúpula... Esse é um dos que você aumentou a cúpula, na verdade todos. Exato. Ou foi esse aí? Os dois rides. Os dois rides. É, então, no começo o Chico tinha feito uma cúpula menor, e que também é maravilhoso, não é... Mas essas cúpulas aqui me encantaram, cara, o negócio do volume e a definição delas. Enfim, tá vendo? Tudo é ride. Tem um ride principal pra você falar assim, não, esse aqui é meu ride principal? Ah, eu diria que é o... Enfim, os dois. Os dois, né? Os dois, os dois. Mas o 22, o grandão, enfim, reformulações estarão a caminho. Sempre. Mas acho que isso que é o grande lance da Domene, né? De você ter o cara da... A hora que você quiser pra você mudar e fazer um prato novo, testar sonoridades novas, isso que eu acho que é o mais legal pra você, que é o artista renomado do mundo. Enquanto a isso, não tem o que falar, cara. Ter esse acesso com o dono de falar assim, ó, eu quero um prato mais assim, ou mais assado. Isso eu acho que não tem preço pra você, né, Cuca? Isso aí não iria ter em outro lugar do mundo. Nem pra mim. Nem pra você. A oportunidade. Entende? É, pelo amor de Deus. Chicão é genial, cara. Enfim, continuando. 22, 20, 19, 17, splashes, 14, rainhats, splashes, 8 e 10. Nossa, tá melhor do que os meus. Lindo demais. Eu sempre curti splash também, eu venho de uma geração que tem o negócio do splash e tal, enfim, eu curto, né? Buddy Rich também curtia pra caramba, né? Você sempre tem um splashinho dele de 8 ali, enfim. Bom demais. E o chainão de 20, que também aprendi a curtir, eu gostava muito de chainão menor, mas o chainão grandão, você pode tocar, você toca relax nele, ó, e ele vem só encosta que já vem o som, né? Ó, aí se você precisar de volume, né, enfim. Aquilo que a gente comentou aquele dia, quando o rapaz lá me perguntou se tem um prato mais pro metal, você falou assim, puxa, difícil, né? Porque esse chainão, por exemplo, você conduzir aqui, ele vem lindo, né? Exatamente. Você tem um set de pratos maiores, né? Seus creches são grandes, seu chimbal, o chimbal medida mais padrão, mas o resto eu acho que são pratos maiores. E eles funcionam pra tudo, né? É porque tem esse negócio de conduzir e crechear. E atacar. E atacar. Né? Tipo, é uma característica, vamos dizer assim, sabe? Porque às vezes também, é, tipo, hoje eu tô com um set grandão, que legal, é um evento, é uma parada diferenciada e tal. Mas às vezes no dia a dia, você tá ali com um ride, um segundo pratinho, então esses pratos, eles têm que atender, meio que, né? Todo mundo tem que conduzir, tem que atacar. É, uma coisa que eu sempre fico em cima é sobre a versatilidade do instrumento. Tem que ser versátil, porque, poxa, carregar aquele monte de coisa pra todo lado. Ah, cara, e assim, né? Eu tava vendo o Cuca montar quando ele chegou, eu pensei, eu ia comentar com ele, mas não comentei, eu falei, quando você gosta muito de prato, você tem um problema, porque você precisa de estantes pra esses pratos. E se você tem 10 pratos, você vai precisar de 10 ferragens pra colocar isso. E quando a gente monta, é o que coloca no carro, não é fácil. Então, quanto mais prato você tem, mais ferragens você vai ter que usar. E esse seu set é um set padrão? Tem mais algum prato desenvolvido dessa linha ou esse é só os pratos? Aí é com o maestro. Maestro Chico Domenico. O prato que o Cuca tem de desenvolvimento é milhões. porque ao longo do desenvolvimento foi saindo muita coisa. Só que não tinha coerência nenhuma lançar um setup com 300 pratos. Aguardem. 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 Agora eu queria perguntar alguns aspectos, além da sonoridade, do prato, característica do prato. O nome do prato. quem foi que escolheu esse nome? Então, você conhece a Braba? Conheço a Braba. Então, o monstro aqui foi gravar lá. Falei assim, Cuca, e eu já estava e fiquei sem ressurrei. Eu lembro dessa história, eu estava lá, acompanhei tudo essa história. Eu sou só um pouco acelerado. Não falei nada para ninguém, na fábrica. Vai, grava lá e já vamos, já faz o sample dos negócios, já vamos lançar esse negócio e já vamos fazer acontecer e não sei o que e tal. Poxa, caiu o nome do negócio. Daí surgiu um nome e eu não tinha falado para ninguém ainda, eu não sabia se ia, se não ia e tinha outras coisas no meio do caminho. Eu falei, Poxa, é, grava dois takes, fala um com nome, outro sem nome e eu vou tentando desenrolar com a turma aqui para ver se a gente consegue fazer. Foi essa a nossa dúvida no dia. Vamos fazer um, um vídeo sobre os pratos, vamos. E o nome? Então, não temos o nome, mas vamos fazer um com e um sem. É, aí surgiu o guardia, guardia de guardião do som porque tudo nasceu, aliás, eu sou uma pessoa devota do som. Não importa como é que é, o som é que importa, que é meu lema. E nasceu em volta e isso aqui para mim é, entende que não é mais, mas no momento que a gente desenvolveu isso, para mim era o teto, não tinha mais para onde ir. Tanto desenvolvimento tecnológico, de conhecimento e de tudo mais e aqui estava o melhor som que eu pude extrair do meu conhecimento. Entende? Daí, casou direito o Guardian e junto com tudo isso, o desenvolvimento do logo. O logo? De quem foi essa ideia do logo? Esse logo, quem teve ideia desse logo foi a Mariana Porto e a ideia foi assim, o símbolo da alquimia do fogo, o símbolo da alquimia do cobre e do estanho, todos juntos, meio que fazendo esse novo símbolo. Então, assim, é como se, isso aqui para mim representa o B20, o bronze. Tá. Entende? Se você tirar qualquer um desses elementos aqui não acontece. e acabou ficando bonito, ficando um pouco mais arrequintado, trazendo uma outra, realmente fazendo com que o nosso trabalho fosse marcado por uma coisa diferente. Daqui em diante vai ser diferente, tudo vai ser diferente. Não só o logo, mas, assim, a busca da sonoridade, a facilidade que a gente tem hoje graças aos meninos que trabalham com a gente lá, todo mundo na fábrica que proporciona hoje a gente ter prato de bateria, porque, de fato, eu não estou na fábrica trabalhando, mas se os meus meninos não estiverem lá, nada acontece. Entende? Eles são, para mim, a coisa mais importante. Quantos funcionários você tem na Domene hoje? 32, eu acho. Todo mundo na lida da fabricação de prato. Todo mundo veste a camisa, todo mundo respeita todo mundo, todo mundo dá palpite, todo mundo bota o dedo no nariz do outro, ó, assim está errado, vamos fazer do outro jeito. e sempre é uma novidade, sempre eu vejo o pessoal lá melhorando e, para mim, a turma lá é tudo, sem eles, nada disso ia acontecer. Nada, nada. Que bonito, muito bonito, muito legal. Cuca, posso te pedir uma coisa? Diga. Você podia fazer um som para a gente, usando esses pratos? Um solinho? Claro. Pode ser um solo de 15 minutos, fica à vontade, o tamanho que você quiser. Vamos tentar algo aqui, enfim, bom demais. Só queria falar sobre o ambiente lá na Domene, é um lugar maravilhoso, cara. De todas as sessões ali, a fundição, enfim, na última vez que eu fui, eu pude presenciar a fundição, o negócio do derretimento dos metais, enfim, cara, é um negócio, e fora isso, é um ambiente família demais ali, é muito, como é que eu diria, honroso, para a gente, tipo como brasileiro, assim, tem um lugar que... Com certeza. ... faz esses pratos dentro de... Que conseguiu, como é que eu diria, conseguiu romper um negócio que era um clã totalmente de um país, da Turquia, enfim, as marcas mais conhecidas do mundo, por mais que estejam sediadas em países fora da Europa, a essência da parada é turco, e o Chicão conseguiu desvendar esse mapa de como fazer isso aqui, é um negócio, enfim, impensável. Então, quando você vai lá na fábrica e vê o que rola, nossa, a percepção vai para um outro lugar, assim, sabe? E para a galera que está assistindo, a gente tem uma... um programa que a gente fez na Domene, na TV Braba, entrevistou o Chico, mostrou toda a fabricação dos pratos, como... Tem uma entrevista muito legal que ele fala sobre a história dele, que é uma história de superação, então, quem ainda não assistiu, vai lá no canal da TV Braba, acesse esse vídeo, que é o Braba Desbrava, na Domene, falando sobre a fábrica da Domene. E agora, o Cuca vai mostrar para a gente um pouquinho do som desses pratos. do som dos pratos. Se inscreva no canal 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 Eu sou a cara da Domene Quando eu falo eu, eu estou me referindo a todas as pessoas Que estão junto Porque isso não é uma jornada de uma pessoa só Nunca foi O primeiro start Que convergir no canal Se inscreva 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 no canal Parabéns Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porque Se inscreva no canal E aí E aí a próxima. I've been searching for a long time when I can't find no one like you. I've been searching for a long time when I can't find no one like you. No one like you, you make me feel so wonderful, so true. But you can bring me so much joy I never knew. It's you, it's you, it's you, it's you. I've been searching for a long time when I can't find no one like you. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Por que vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Por que você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Por que vocês não sabem Do lixo ocidental Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei, eu sei vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu, 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 eu Sou vocês, sou do mundo, sou Minas Gerais Nos teclados e no baixo sinte Gabriel Gagnardo Eu sou minha filiçam Eu sou de Deus Eu sei quem eu é Já sou de Deus Eu falar Eu sei vocês não vão saber Mas agora ou seja o que vocêszingam Eu sei vocês que estão E eu sei o que eueti Eu sei o que você tem Eu sei que você tem Eu sei o que você tem Eu sei que você tem Por que vocês não sabem Do lixo ocidental? Não precisa medo, não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei, eu sei vocês vão saber Mas agora eu sou calvói, sou duro Eu, eu, eu sou você Todo mundo sou inazerais Todo mundo sou inazerais Todo mundo sou inazerais Todo mundo sou Todo mundo sou Todo mundo sou inazerais 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 yeah! ~! É, começamos, pessoal da percussão chegou atrasado teve jeito é, mas é importante hoje o Cuca que manda hoje você é o grande artista e nós somos a sua banda então, o que você quer depende então, pra vocês um pouquinho de Worth in the Fire olha essa caixa olha o Chiba mais uma vez precisão, densidade romance you want my love you can't deny you know this is true but you try to hide you turned out love like it's really bad you can't give me one never had well, well, I bless your soul you can't prove it few but I know I know true it's all to you oh, oh you can't hide love you can't now oh, I can't now and I love you Oh my love Oh my begs the oh, oh oh, oh and I love you can't pretend you can't pretend there is nothing there Girl, I look in your eyes I see you again So why not stop trying to run You won't find out If you never, 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 never try You can't hide, love My bad child Bad child Can I love you all my life From a bad child Oh, be a little child Love is all the time It's new Can't be all the time It's new When it falls in time It's new Can't be all the time Love is all the time For a blessing Jazz B duvida Comigo Facinho, facinho Tá lindo Tá lindo Tá maravilhoso, tô ouvindo tudo Menos, um pouco mais baixo, um pouco mais baixo Um pouco mais baixo, um pouco mais baixo Tá lindo, tá lindo, tá lindo Vamos lá A Laura mandou de ouvir Eles vão cantar, vão fazer Então ela, depois a outra Dancei I know Gente, não posso te agradecer Pra nós, Outro Normales Uma noite muito simbólica, importante Muito obrigado a todos os organizadores Desse evento Domene Symbols Falei corretamente? É isso, né? Obrigado pelo carinho de vocês, pela recepção de vocês O chimbal tá diferente Eu fico emocionado a cada... Ó E quando vai pro prato então, cê é louco Ó One more time Então pra vocês, um pouquinho de Sting É isso, né? É isso, né? É isso, né? Amém. 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 assim, é, mas o baterista que não sabe de harmonia é um problema, é, mas aqui todo mundo sabe, alguns que eu vi aqui de Soslaio, pra quem não ergue, tem muitos, tem muitos, tem muitos, mas aqui ó, Giba, é o Giba que tá ali? Giba, Junior Vargas, Douglas Las Casas, quem tá aí? O Igor tá aí também? O Cox tá aí? Eu tô de óculos escuros, não consigo ver todo mundo, tá lá embaixo, tá lá embaixo? Tá chamando, a Nicole tá aqui também, não é isso? É, I know, I know, é isso aí, que legal, é isso, gente, Celebration. Essa próxima música é nossa, nosso primeiro single que vai sair mês que vem, nossa empresária tá ali, nossa produtora, música autoral, espero que vocês gostem, esse ano é um ano muito gostoso pra nós, muito som autoral saindo, essa se chama Diálogo com a Esperança, porque pra quem não sabe o Tudo Normal, eles nasceram na pandemia, e aí, os sons foram acontecendo debaixo daquele sol, daquele olhar, é isso aí, olha o chimbal, Se eu, vi o sol na solidão, se eu, acordei com mil verões em mim sorrindo, tão lindo, você, se eu, me encontrei com a razão, se eu, fiz as pazes com amor num dia lindo, Vem vindo, vem vindo, você, tem um tempo que não dava pra enxergar, sua voz e o teu silêncio me guiou, pés no chão pra eu sentir, suas mãos pra eu seguir, tua paz chegou, Vem cá, vamos juntos dançar, vem cá, deixa a alma bem leve sorrir, vem cá, vamos juntos dançar, ficar Se eu, vi o sol na solidão, se eu, acordei com mil verões em mim sorrindo, tão lindo, você, se eu, me encontrei com a razão, se eu, fiz as pazes com amor num dia lindo, Vem vindo, vem vindo, você, tem um tempo que não dava pra enxergar, sua voz e o teu silêncio Vem vindo, 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 vem vindo, 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 v Vamos dançar, vem aqui, deixa a onda em leve sorrir, vem aqui, vamos juntos dançar, ficar. Vem aqui, vamos juntos dançar, vem aqui, deixa a alma bem leve sorrir, vem aqui, vamos juntos dançar. Vem aqui, vamos juntos dançar, vem aqui, deixa a alma bem leve sorrir, vem aqui, vamos juntos dançar, ficar. Vem aqui, vamos juntos dançar, ficar, 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 ficar. Ficar, ficar, ficar. Mas é importante entender, da onde que vem tanto brilho, tanta coloração. Ah, o que que eu posso falar, né? Em primeiro lugar, queria agradecer, a palavra é agradecimento, gratidão. Enfim, esse parceiro maravilhoso chamado Chico Domene, e a todos da empresa Domene, enfim, todos, todos, sem exceção. Ah, cara, é... O que que eu posso falar, né? A ficha vai caindo e tal, enfim, tem, tem um... É toca, bate não. Toca. Enfim, é... O que eu mais agradeço é o quê? É a confiança. Acreditar que eu tenho uma identidade, vamos dizer assim, enfim. Maravilhoso, todos podem comprovar. Tá bonito o som do prato, André Mota? Aqui todo mundo é batera, não sei, é batera também, não é batera? O outro é batera ali, ó, ali grava vídeo de batera e tudo. E agora, daqui pra lá, qual é o prato que vocês vão usar agora? Enfim, gente, obrigado demais aí, mais uma vez, obrigado da presença de todos. É isso, tocar mais um pouco, ser feliz. É, isso aqui é pedido especial. Isso aqui foi lá atrás, é. Chegou a hora importante. Vamos voltar à malandragem. Nem vem que não tem Nem vem de garfo que hoje é dia de sol Esquenta o ferro, passa a minha roupa E eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacudim, sacudar, sacudim, sacudim Nem vem que não tem Nem vem de garfo que o incêndio é no porão Tira o tamanco, tem cintego no chão E eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacudim, sacudar, sacudim, sacudim Nem vem numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem Guarda o teu lugar na fila Toda pessoa que vacila A mulher e o homem Passa pra trás Nem vem aqui na terra Nem vem de garfo Que hoje é dia de sol Esquenta o ferro Passa a minha rua E eu nesse embalo Vou botar pra quebrar sacudim Sacudar Sacudim, condim, condim Nem vem que não Nem vem de saia Que o incêndio é no forão Tira o tamão Contém esse teco no chão E eu nesse embalo Vou botar pra quebrar Sacudim, sacudar Sacudim, condim, condim Nem vem Numa casa De caboclo Já disseram Um é pouco Dois é bom Três é Demais Vem, vem Guarda o teu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher Passa pra trás Nem vem que não tem Nem vem de garfo Que hoje é dia de sol Esquenta o ferro Passa a minha rua E eu nesse embalo Vou botar pra quebrar Sacudim, sacudar Sacudim, condim, condim Nem vem que não tem Nem vem de fogo Que o incêndio é no forão Tira o tamão Que tem esse teco no chão E nesse embalo Vou botar pra quebrar Sacudim, sacudim, condim Nem vem de fogo 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 Numa casa de caboclo Já disseram Um é pouco Dois é bom Três é demais Nem vem de fogo Nem vem de fogo Guarda o teu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vem que não tem Tira o teu lugar na fila Nem vem que não tem 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 Numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Vem, guarda teu lugar na vida Todo homem que vacila Até passar por atrás Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Yeah, yeah. Yeah. Yeah! Crazy! 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 Yeah, você podia dar uma ordem. Cool the Gang! Cool the Gang! Eu conheço, eu conheço. Ah! Logo é louco! Vai! Também sou! Wiser Brothers, não? É, manja, né? Não, não, não vai rolar, mas ele manja. É! Todos nós! Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro quando eu perdia minha mente. Eu lembro quando eu cheguei em Eu acho que você é loucura 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 Então você é loucura Você é loucura Eu acho que 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 você é loucura Boa. 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 Sunshine Blood up the gums Bring your friends It's fun To lose and to pretend She's over Sunshine Oh no I know Hello 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 Amém. I feel stupid And contagious Here we are now With the haters I'm a lotto I'm a mosquito My libido I'm worse I won't I'm the best For this world I feel blessed Your little glue Has always been And always will put you Dig in Hello, 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 hello We're contagious And here we are now We're contagious I feel, I feel stupid We're contagious Here we are now We're contagious Amorazo Amorito 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 Minha vida, minha vida, minha vida 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 Minha vida, minha vida, minha vida Minha vida, minha vida Minha vida, minha vida, minha vida 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 Minha vida, minha vida, minha vida Minha vida, minha vida